O que que eu vou fazer de novo? E aí, bora pra cima? Agora vai. Agora vai. Meu Deus. O que que isso fez, cara? Eu dormisse e peguei uma cirurgia plástica. Vai pra direita, vai pra direita. Vai te denunciar, vai te tomar no ar. Pera, a gente se agrebou, mano. Olha lá o peso de me dar milhão, mano. Por que? Por que? Por que? Galera, eu cortei o cabelo, tem várias meninas querendo me dar xereca. Ah, porra! Eu tenho que morrer meio do mato, toma meio que é isso também. Caralho, que foda, mano. Eu não vou mentir, não. Eu achei que ele ia cair. Eu achei que ele ia cair aqui e ia se estrepar inteiro, mas tá bom. Caralho, mano. Eu não tenho que ter coragem, não. Eu colocaria minha cara dentro da terra, velho. Caralho, mano. Caralho, velho. Billy! Cuidado com a pica, mano. Cuidado-o onde você pisame. Cuidado com a... Calma. Calma! Calma, velho! Aiii, calma! Aiii, calma! Ai! Amor! Calma! 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 Pô, mas que gemida foi essa, mano? Calma! Essa é a melhor compra que eu já tive Ainda bem Que isso, mano? Que isso? Ô, vete, não fez isso não, é por você que tenha me pintado Ah, mas não pintou não Ô, vete, não fez isso não, é por você que tenha me pintado Ah, mas não pintou não Vá 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 Lugares para levar o melhor amigo da sua namorada, se ele não for você. Primeiro lugar, inferno, aproveita, deixa ele ir lá para ele aproveitar melhor. Lugares para levar... Mas os homens são infantis, a gente precisa evoluir muito. Nós mulheres somos mais evoluídas do que o homem, a gente amadurece, mas... Com 15 anos a gente já dá conta de gerenciar uma casa, cuidar de filho e tudo. Sabe o que você imitar? Você imitar o gato. E o cachorro... E o cachorro brigando e o dono se separando. Mas os homens são infantis. Como fazer um homem feliz? Lá da louça, arrume a casa e o deixe em paz. Como fazer uma mulher feliz? Seja psicólogo, amigo, companheiro, namorado, estilista, amante, esposo. Seja também o mecânico, o eletricista, o cara que lava a louça e arruma a casa. O cara que faz tudo, que não faz nada. O estressado, o calmo, o que escuta, o que fala. O que não fala muito, o que fala pouco. Seja também a árvore, seja o professor, seja o aluno, seja o asfalto, seja o hétero. Seja o binário, não binário, bilionário. Como fazer um homem feliz? E não acabou, viu? Acabou o vídeo, mas não acabou. Como que você me explica? Você não tomou banho ainda, cara? Estou jogando, já vou ir tomar banho já. Ah, vou ter que ligar para o Neymar, esse jeito. Você nem tem o número do Neymar. Ah, é? Alô, Neymar? Não, é mentira. Aqui, você está querendo tomar banho, não? É mentira, Neymar, eu já estou indo tomar banho. Você não... Mano, os caras estão querendo quebrar as casas, mano. Morreu todo mundo. Olha, jogou para os caras aí. Ai, o pe... Olha, mano. Eu acho bem tranquilo, né? Eu tenho certeza? Aham, eu não vou dar ele aí. Eu não vou, pô. Eu não vou dar ele aí. Eu acho bem tranquilo. Tá, pô. Oxe, oxe, como assim? Como assim? Você quer ir no hospital? Ué, sim. Não, sabe o que é engraçado, Lucas? É que quando é com seus amigos, nossa, você pede até Uber, né? Vai rapidinho. E quando se trata de mim, você não faz o que eu peço. Você é meu amigo, seu idiota? Não, pelo amor de Deus. Não, olha, eu não quero saber. Ai, agora eu sou seu amigo, né? Agora eu sou seu amigo. Ai, meu povo. Oxe, caralho! Aí eu me arrumo toda. Olha ele. Só o básico. Já sabe o restante, já, né? Qual que é o restante? Só o básico, né? Valeu, pessoal. E adeus, parceiro. Valeu, pessoal. Adeus. Adeus, parceiro. Isso, mano. Dei Feliz Natal pro segurança do portão. Paro. Andei 15 metros e... E aí só veio. Pagou um boquetão pro segurança? Calma. Calma, meu muxo. Mamou o segurança, Maria. Não. Dei Feliz Natal. Se fosse mulher por um dia, o que você ia fazer? Ah, você o quê? Eu ia lavar roupa. Não, não. O mano jogava Minecraft, assistia Carrossel, assistia Carinha de Anjo, foi no baile e deu duas baforadas, virou irmão badá. O mano jogava Minecraft, assistia Carrossel. Brian. Quem é? Dominic, tô preto. Brian. Quem me droppou a bomba? Foi eu, me perdoa. Puta de ditada, eu tinha que ser. Não tinha que ser colher a real. Quem me droppou a bomba? Cara, que dia chato, mano. BMW, estou entediado. Não acredito nisso. Talvez seja porque você ainda não experimentou o modo esportivo. Essa porra. Que dia feliz. Cara, que dia... Nossa, essa daí eu sei. Essa daí eu sei. Essa daí eu sei. Ei! 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 Ei A porta! Aí eu tô aqui falando, né, com o público. Ah, porque o Brasil, é, Brasil, São Paulo, não sei o que. Oh, não. Oh, toma. Como eu me defender. Meu Deus, mano, só tem louco nesse reels aqui, velho. Que porra é essa, mano?